Aí, tipo, bem-vindo, Fofocaneira Ei, tá maluca? Tá começando o meu programa, por quê, Leste? Ah, porque o povo já tá cheio da tua cara, roda a vinheta, Ricardinho Sem rodar a vinheta eu corto o teu salário E lá, tipo, roda a vinheta em cima da Leste, Ricardinho Aí, tipo, Fofocaneira Voltamos com Fofocaneira, ficou com saudade? Vai deixando lá? Até rimou Aí, é verdade que tava rolando uma história que tu tava separando? Aham Mas é verdade? Não Ah, tá E já que falou em assunto casamento, família O marido de Silvia Bravanel tem mandato de prisão decretado E pode ficar até dois meses na cadeia por dívida de pensão alimentícia Gente, que babado Segundo o advogado de Cleito O salário do artista não condiz com o valor da pensão estipulada para sua filha de seis anos Fruto do casamento anterior Ele declarou que o pai recebe 2.500 reais Sendo que a pensão mensal custa 4.700 Pois é, e a somatória total da dívida já gira em torno de quase 30 mil reais E segundo o advogado, o ex-cantor não se pronunciou por estar em um local de difícil comunicação Porra, deve estar em Sete Além, só pode, tipo E falando em Sete Além Mara Maravilha foi contratada pela Netflix para ser garota propaganda de uma nova série brasileira Que estreia em julho chamada Samanta A série conta a história de uma jovem que foi famosa nos anos 80 Mas por conta de escolhas erradas ao longo da vida, acabou perdendo a fama Hum, bem Mara Maravilha mesmo Será que se inspiraram na vida dela, gente? Hum, acho que não Senão não tinha virado série, né, tipo Quem sabe essa tal de Samanta não entre em um reality show para aparecer, né? É, por falar em aparecer, deixa eu tirar outra historinha ali contigo Tá dizendo aí no site de fofoca que tu tem briga com a Ludmilla Quem? Com a Kátia, porra Não, menina, é garota super batalhadora, doida para ficar famosa, por que isso? Nada, não esquece Vem cá, outra coisa, tu tem briga com a Simone e Simaria? Com a Simone não, mas com a Simaria sim Eu não sou obrigada a ficar cheirando o rabo de quem caga a regra e despeida cheiroso Eu, hein? Ah, bom, mas precisava dar um follow na mulher? Tem sorte que eu não bloqueei Falando em treta, Gabi Amaranda Tomou as dores de Preta Gil para aparecer e bombar clipe novo Notícia velha, todo mundo já sabe, tipo, próximo Vamos ver hoje Vem cá, tu lembra do Edu Guedes? Ah, aquele que chorou, negócio de grávida de Taubaté O que que tem? Ele tá na Record? Sei lá, gente Ah, porque é assim, quando o Somi pode crer que tá na Record Ah, então tu tá na Record, né? Ó, tu me respeitem, ô JJ, o Jardim Voltando ao assunto O cozinheiro e apresentador revelou ao UOL em entrevista que sofreu preconceito por ser bonito E que a beleza atrapalhou no começo da carreira Eu nem percebi, viada O que que atrapalhou? Não, eu não percebi a beleza, tipo E por falar em atrapalhar, a ex-BBB Fanny Pacheco está muito chateada Segundo a Digital Influencer, seu Instagram foi hackeado por uma conta gringa e está pedindo mil dólares pra devolver De pensar que tem tanta gente escrota por aí que podia ser hackeada Vieram fazer isso com a menina que não faz nada de ruim pra ninguém Pois é, hack na POC, mas deixem a Fanny em paz Peraí, we ask please, who hack funny give back the profile for her? Porra é essa, Alessia? Não hackear a gada de inglês? Tô fazendo na Sônia Abrão aqui falando com os sequestradores Ai, ai, depois dessa eu vou até embora Que cheiro de tangerina é esse aqui, ô Ricardinho, ô, tu mexeu na minha bolsa? Eu tô sentindo também Vou dar nos corno dele Ai, amiga, vambora que eu tô toda pra mijar Como é que é aquele feitiço mesmo pro pessoal compartilhar e deixar like? É, biribicantacabanda, 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 biribicantacabanda Queda!